Escuta aqui o PSDB e alguns parlamentares falando de abusos do judiciário, de respeito à Constituição, de crise institucional, de Estado Democrático de Direito. Só agora os senhores se deram conta do que está acontecendo no país? O senador Aécio Neves é um dos responsáveis por essa crise. Não aceitou o resultado da eleição, quatro dias depois pediu recontagem de votos, fez aliança com o Eduardo Cunha e Temer, paralisaram esse país. Os senhores falarem respeito à Constituição? Os senhores rasgaram essa Constituição quando aprovaram o impeachment sem crime de responsabilidade? Os senhores! Senhor presidente, se o Senado se submeter a isso, é muito melhor dissolver o Senado. Se o Senado se submeter a isso, eu acho que o mais recomendável para a mesa diretora era pegar a chave do Senado Federal e fazer como fizeram na ditadura militar e entregar ao Supremo Tribunal Federal com todo respeito. Essa Casa não tem direito de ter medo da justiça, nem tem o direito de querer fazer o papel de justiça. Não é o nosso papel. Por isso, eu quero pedir para subscrever o requerimento que o senador e a senadora apresentaram. Quero colocar o meu nome para subscrever a ideia de adiamento para que o senhor, o presidente Supremo, trabalhe em prol da República, nem do Supremo, nem do Senado. Mas hoje eu estou aqui em defesa da instituição. Porque eu não sou covarde. Porque a gente tem que ter a coragem de enfrentar o que é arbitrário, o que é mentiroso, o que é canalha. Agora, espero que essa Casa se dê a respeito. Espero que essa Casa se dê a respeito. Porque nós formos esperar que o Supremo marque para quando quiser uma votação para decidir o destino de senadores por conta de uma ação a respeito de Eduardo Cunha. Me desculpe. É demais.